Olá, associados! Nós estamos aqui hoje com o Wagner Marques, que é CEO da Saúde SA, empresa parceira da MAI, que oferece um importante benefício na área da saúde. Wagner, primeiramente, obrigada pela sua participação. E é importante a gente destacar, né? Uma área tão importante, que requer uma atenção, e os associados têm uma preocupação constante com a questão da saúde, não só dele, mas da família, dos seus dependentes. Como que funciona essa parceria da MAI com a Saúde SA? Bom, primeiro, obrigado pela MAI pela oportunidade de nós estarmos aqui apresentando esse trabalho. A Saúde SA é um aplicativo que faz uma alternativa aos planos de saúde. Assim como o Uber é uma alternativa aos táxis, você tem esse aplicativo que é uma alternativa aos planos de saúde. quais são as diferenças, né? Basicamente, é o que se paga mensalmente, em primeiro lugar, né? Você está falando de 30% do valor de um plano de saúde. E a segunda diferença é a disponibilidade da rede. É você ter a possibilidade de consultar médicos, de usar hospitais e clínicas, prontos atendimentos, pronto-socorro, em todos os locais onde o Saúde SA se encontra. Então, atualmente, o Saúde SA está presente em mais de mil prestadores de serviços de saúde em Curitiba, região metropolitana. Nos próximos seis meses, estaremos disponíveis em todo o estado do Paraná ou nas principais cidades e São Paulo, né? Na sequência, vamos para o resto do país. Mas, atualmente, Curitiba é a região metropolitana e você tem também Estados Unidos. Você pode usar alguns médicos nossos lá nos Estados Unidos para fazer consulta presencial ou consulta remota, né? E é uma inovação. Você tem no Saúde SA um aplicativo que é uma alternativa aos planos de saúde. Ele não vai substituir os planos de saúde, ele tem lá as suas características, mas ele te dá a possibilidade de você ter acesso aos recursos de um plano de saúde de uma forma mais acessível. Então, dentro desse aplicativo, existe uma rede de profissionais credenciados, profissionais médicos, clínicas, hospitais. E aí existe essa possibilidade de contratação ali pelo aplicativo. Existe uma coparticipação para pagar? E outra dúvida também que talvez muitos associados podem se questionar, é exclusivo para consultas ou também para cirurgias, exames, diferentes procedimentos? Como que... o que abrange, né? Isso, o que abrange. Então, ele oferece os mesmos recursos que um plano de saúde ofereceria para você, em termos de estrutura assistencial. A diferença é que alguns planos, inclusive, essa estrutura fica limitada a determinados locais, você tem que ir naquelas clínicas, naquele hospital. No nosso caso, não. É parecido com aqueles planos de saúde que você pode ir numa rede extensa, ampla, de prestadores e bons prestadores de serviço. Como eu disse, em Curitiba e região metropolitana, nós já temos mais de mil prestadores, entre hospitais, médicos, clínicas, laboratórios, que você pode utilizar. A fora isso, nós temos a possibilidade, e existe na plataforma, outros serviços adicionais de bem-estar e de assistencial. Então, um exemplo, hoje nós temos o maior hospital de cirurgia plástica, que atende 85% das cirurgias aqui da região de cirurgia plástica, um hospital mais top. Hoje, se você for fazer uma cirurgia plástica lá, você vai pagar quase 50% de diferença do que você pagaria, e vai poder pagar em 18 vezes. Então, essa é uma diferença também em relação aos planos de saúde. A questão dos preços que você citou, da coparticipação, exatamente funciona da mesma forma. Você tem uma, vamos dizer assim, não é uma coparticipação porque não é plano, mas você tem um preço ali que equivale a partir de uma coparticipação dos planos. E por que eu te digo a partir de o valor de uma coparticipação? Você consegue pagar hoje, em todas as especialidades, a partir de R$15, porém, você tem médicos que você vai ter acesso, inclusive médicos do Einstein, que vão custar mais do que isso. Só que em vez de pagar R$1.800 uma consulta, você vai pagar R$500, R$600 divididos em 12 vezes. Então, essa é uma outra diferença. Não fica limitado. Se você tem um médico da sua preferência, e eventualmente ele não está dentro dos mil prestadores atuais, basta você simplesmente informar a nossa central, e ela vai credenciar esse médico. Bacana. E com relação à contratação pelo associado do Saúde S.A., existe uma vantagem por meio dessa parceria com a MAI? Como que funciona? Existe uma grande vantagem para o associado da MAI, porque hoje ele vai conseguir pagar a partir de R$15, R$16, consultas, por exemplo, em todas as especialidades. E além do acesso a hospitais e clínicas sob condições de valor, que seria uma das co-participações de plano. Então, isso é uma diferença muito grande. Para você obter mais informações sobre o Saúde S.A., você entra em saudesa.com.br, com explicações que você vai encontrar lá, e pode, inclusive, fazer orçamento e fazer assinatura. E você também pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que lá está, e o nosso telefone, para poder fazer maiores esclarecimentos se necessário. Agradeço a oportunidade da explanação desse aplicativo. Ele vai, com certeza, ajudar muito os associados da MAI. Perfeito. A gente que agradece, mais uma vez, a sua participação e trazendo essa parceria, um benefício tão importante para os nossos associados. E você, continue acompanhando as notícias da MAI pelas nossas redes sociais e pelo site. Música 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 Música